E em Franca, uma fábrica de calçados foi atingida por um incêndio na manhã de hoje, na avenida Adhemar Pereira de Barros. As chamas se espalharam rapidamente por conta da grande quantidade de matéria-prima que tinha no local. Alguns funcionários estavam no imóvel quando o incêndio teve início, mas felizmente ninguém ficou ferido. Os bombeiros controlaram as chamas e as causas serão investigadas.